E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje, galera, vamos fazer a correção da questão 19 da prova do SARESP de 2023 para as turmas da primeira série de ensino médio. Bem tranquilo, estamos acabando essa nossa série de correções. Olha que exercício complicado, hein? João precisava de um empréstimo de 10 mil reais. Então tá aqui, vamos colocar a informação. Um empréstimo é de 10 mil reais. Seu irmão, sabendo que o João iria solicitar um empréstimo bancário, fez a seguinte proposta, que foi aceita por João. Em vez de João pagar juros bancários, ele emprestaria todo o valor a João. Com base na relação do M igual a 10 mil mais 100 vezes X. Sendo M correspondente ao montante ser devolvido. Então esse montante é o dinheiro que o João vai dar junto com os meses, os juros dos meses, que vai ser devolvido. De uma só vez, e X corresponde ao número de meses, que é o período que foi emprestado. Então X, número de meses, M é o montante e a quantidade que vai receber. Sabendo que o João pagou o empréstimo ao final do período de 5 meses, qual foi o montante pago? Pô, galera, 5 meses é o período. Ou seja, nessa nossa equação, o X é igual a 5. Substitui aqui. Olha como é que ficaria o nosso cálculo. M é igual a 10 mil, 1, 2, 3, mais 100X. Só que X, o período, é 5. Então a gente vem, M igual a 10 mil, beleza, mais 100X5. Ao realizar essa operação aqui, muito ok, vai dar 500. 100X5 dá 500 e você vai somar com os 10 mil. Então ficaria 10 mil, 1, 2, 3, mais 500. Então qual o valor do nosso montante, galera? 10.500 reais, que será pago por João, o seu irmão. Qual a alternativa contempla? Olha, alternativa B, B de Brasil. Ô, galera, que exercício de boa, hein? Esse aqui, ó, tava de graça. De graça, era só ler, interpretar que vocês teriam acertado essa questão, beleza? Muito obrigado por assistirem. Vejo vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau.